O que é a Bíblia? O que eu utilizo aqui ao meio da revista é atualizada, amém? Diz assim a palavra de Deus Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas Não há necessidade de que eu vos escreva Pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor Vem como ladrão de noite Quando andarem dizendo paz e segurança Eis que lhes sobrevirá repentina destruição Como vem as dores de parto a que está para dar a luz E de nenhum modo escaparão Mas vós, irmãos, não estáis em trevas Para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa Porquanto vós todos sois filhos da luz E filhos do dia Nós não somos da noite nem das trevas Assim, pois, não durmamos como os demais Pelo contrário Vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem, dormem de noite E os que se embriagam É de noite que se embriagam Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos da couraça da fé E do amor E tomando como capacete A esperança da salvação Temos aqui uma advertência do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica Acerca da vinda do Senhor Vocês sabem, irmãos, que a igreja brasileira Ela foi atingida em cheio Desde a década de 70 Desde a década de 70 Por uma teologia perniciosa Que é a teologia da prosperidade Quando a teologia da prosperidade chegou forte Com as igrejas neopentecostais aqui no Brasil Na década de 70 O que aconteceu? As mensagens, as pregações mudaram O alvo das pessoas mudaram As pessoas não, antigamente, na década de 50 Na década de 60 As pessoas vinham à igreja para ouvir acerca da salvação Ouvir acerca da volta do Senhor Só que o foco mudou Hoje, grande parte da igreja brasileira Vai à igreja para fazer correntes Para fazer campanhas Para ficar rico Para alcançar a prosperidade Pouco se fala Olha, coisa rara Pastores pregaram acerca da volta do Senhor É uma pregação que não dá muito ibope É uma pregação que contraria Pai de conta Confronta a teologia da prosperidade Veja bem Se eu começo a pregar para você Que Jesus está voltando Certo? Que é iminente a volta do Senhor O que é uma verdade O que é bíblico As pessoas que querem desfrutar desta vida Da riqueza material desta vida Não gostam desse tipo de pregação Se Jesus volta agora Essas pessoas não vão poder o que? Curtir suas vidas Então a mensagem de que Jesus está voltando Que é a volta dele iminente Desconstrói, sabe? Tira a alegria Dos profetas da prosperidade Quem está entendendo isso? Mas Ainda que tenhamos cadeiras vazias A igreja não está lotada Porque eu estou aqui apenas pregando A volta de Jesus Eu não estou dizendo Que você vai ficar rico amanhã Eu não estou fazendo nenhum tipo de promessa Eu não estou tendo nenhum tipo de visão O anjo descendo com a chave da vitória Para entregar na tua mão Eu não estou falando nada disso Então As igrejas que procuram pregar a verdade Geralmente vão estar com cadeiras vazias Porque infelizmente As pessoas estão equivocadas A respeito do evangelho E da mensagem da cruz Mas nós vamos continuar Nessa fidelidade Amém, irmãos? Vamos ficar na palavra Então vamos analisar aqui Qual é a advertência de Paulo Para a igreja de Itaçalônica Que também serve para nós certamente Diz aqui o versículo primeiro Olha o que Paulo está dizendo Irmãos, relativamente aos tempos E às épocas Não há necessidade De que eu vos escreva Olha só, irmãos Quanto à questão das épocas Dos tempos Certamente os crentes desta igreja Tinham curiosidade Assim como muitos de nós hoje Quando é que Jesus vai voltar? Tem uma teoria aí na internet Dizendo que Jesus vai voltar no ano 2027 Tem outra teoria Dizendo que Jesus vai voltar no ano 2024 Na internet tu encontra um monte de coisa Um monte de loucura Certo? Alguns acreditam que Jesus Num parto de 2030 Ele vai voltar antes disso Teríamos mais 10 anos Para ficar aqui nessa terra Certo? Mas o certo é que A Bíblia não dá nenhum respaldo Para você ficar marcando datas Tentando adivinhar datas E certamente a igreja de Tessalônica Tinha essa curiosidade De maneira que Paulo Já dá um corte neles Olha só Em relação às épocas Não há necessidade de escrever Não há necessidade de explicar nada O que vocês têm que fazer Tem que estar o que? Preparados Amém, irmão? Você está preparado Para a volta do Senhor? Meu Deus Dois amém Dois pessoas só Quantas pessoas tem aqui Hoje aqui Para o Diácono Jorge? 58 Porque choveu Uns 30 pessoas não vieram Mas muito bem Então 58 pessoas Apenas duas estão preparadas Para a volta do Senhor Eu vou repetir Quantas estão preparadas Para a volta do Senhor aqui? Amém Agora sim Agora eu fiquei alegre Com o Senhor Amém Amém? Muito bem Aquelas pessoas tinham Essa curiosidade Quando é que o Senhor Vai voltar Quando você vai evangelizar Muitos de nós Vamos falar de Jesus Para as pessoas E a gente toca nesse assunto Ó, Jesus está voltando A pessoa olha para você E diz assim Rapaz, eu ouço isso Desde que eu era criancinha Lá no Nordeste Lá nos rincões do Nordeste Eu já ouço isso aí Eu trabalhava na roça Tinha dois anos de idade Eu já ouviu esse negócio As pessoas não acreditam mais Elas debocham Sabe? E você Se você não tiver firmado na roça Você fica até pensando assim É verdade Nem falo mais nesse assunto Vou ser ridicularizado Vão debochar de mim Queridos, Jesus Vão voltar É a promessa dele Amém? Assim como os profetas Prometeram que o Messias viria Que nasceria Que habitaria entre nós Isso se cumpriu Jesus nasceu em Belém A volta do Senhor Também é iminente Amém, igreja? Então essa questão de Quando Jesus vai voltar Não sei Não tem que ficar marcando data não Quanto a isso Paulo disse para eles Ó, quanto a isso Eu não vou escrever Não tem nada para dizer Não tem como ficar marcando data O que eu tenho a dizer É como é que você tem que se comportar Diante desta iminência Amém? Marcar data Os grupos adventistas Marcaram muitas vezes A data da volta de Jesus E eles se decepcionaram Marcaram primeiramente Para 1843 Depois 1844 No século XIX E as pessoas vendiam Seus bens Arrumavam suas malas E ficavam nos montes Lá na expectativa Jesus vai voltar Chegava o dia Marcado Não acontecia nada Todo mundo voltava Para suas casas Decepcionado Então essa ideia De ficar marcando data E hora Para a volta de Jesus É um equívoco Uma grande apóstola Aí na internet Ivanice Milonis Ficou marcando A volta de Jesus Para o ano 2007 Ela passou todo o início Dos anos 2000 Dizendo ao Jesus Vai voltar num sábado Em 2007 E os seguidores dela Acreditavam nisso Muita gente acredita As pessoas parecem Tão carentes De que as pessoas Mintam para ela E muitas pessoas Seguindo Chegou o ano 2007 Jesus não voltou Então ela ficou muito mal Depois ela tentou Dar outras explicações Dizendo que se confundiu Nos cálculos Enfim O que importa irmão É que você tem que estar Preparado para a volta De Jesus Amém igreja Fica tentando Marcar data Não já sei Pastor O livro tem A bíblia tem 66 livros São 4 evangelhos 66 mais 4 Mais 7 O número da perfeição Fiz um cálculo aí Jesus vai voltar No ano 2000 Tem gente que fica assim Não não A bíblia não permite Esse tipo de pensamento A bíblia nos prepara A bíblia quer Que sejamos preparados O Senhor quer Que sejamos preparados Amém Versículo 2 Ele começa a trazer Mais alguns ensinamentos Ele diz o seguinte Pois vós mesmo Estáis inteirados Com precisão De que o dia do Senhor Rebindo comigo Dia do Senhor Dia do Senhor Está vendo que está com D maiúsculo aí Vem como ladrão de De noite Esse dia do Senhor Alguns crentes confundem Achando que é uma referência Ao arrebatamento Da igreja em si Mas não Se você analisar Estudar o livro De Tessalonicense Você perceberá que O capítulo que antecede Que é o capítulo 4 Do versículo 13 É o 18 Ele trata do arrebatamento O que ele está tratando agora O dia do Senhor É uma referência Ao início Da grande Tribulação Pastor Nunca ouvi falar sobre isso O que é isto Pastor Vamos tentar ser breves Porque estudar escatologia Fazer escatologia É complexo Vamos lá Nós igreja Estamos esperando O retorno de Jesus Iminente A igreja Espera o arrebatamento Da igreja O que é o arrebatamento Da igreja A Bíblia diz que Jesus vai nos arrebatar Para nos levar Para os céus Nos levando para os céus Ele vai transformar O nosso corpo Transformando num corpo Incorruptível Ok Semelhante ao dos anjos Mas um corpo glorificado Muito bem A igreja sendo arrebatada As pessoas que nunca Creram em Jesus Que nunca tiveram Aliança com Jesus Nunca pegaram firme Com Jesus Viveram o evangelho Água com açúcar Nunca foram fiéis ao Senhor E todo aquele Que rejeitou o evangelho Essas pessoas Ficarão Nesta terra E o que vai acontecer Pastor Sim A Bíblia diz que Se iniciará Um período chamado De grande tribulação Que será um período De sete anos De grandes juízos De Deus Perfeito O livro do Apocalipse É que retrata Esses fatos O arrebatamento da igreja E o início Da grande tribulação A partir do capítulo 5 Do livro do Apocalipse Perfeito Então pessoas ficarão aqui E sofrerão Juízo de Deus E quem é que vai aparecer? Sabe quem vai aparecer? Um indivíduo chamado Anticristo Que a Bíblia chama também De besta A grande besta Ok Então estamos entendendo isso aqui O início da grande tribulação É isto que o apóstolo Paulo Está se referindo Ele chama de O dia do Senhor Ele diz que vem como um ladrão De noite Vai ser uma surpresa Então os crentes de Tessalonic Estavam Cientes Acerca desse dia do Senhor Estavam cientes Olha Após o arrebatamento Vai se iniciar A grande tribulação É o dia do Senhor Essa expressão Dia do Senhor Está presente No antigo testamento Em muitas passagens E ela se refere a isto O dia em que Deus vem Com o juízo Sobre a humanidade Irmãos A maioria das pessoas Rejeitam o evangelho Queridos A maioria das pessoas Não querem Jesus A maioria das pessoas Que dizem acreditar no evangelho Querem seguir o evangelho Da cabeça dela Não se submetem Não sou obediente Não querem prestar conta Estava falando sobre isso hoje de manhã Quantas pessoas você já ouviu dizendo assim Eu não sigo pastor Eu não sigo igreja Meu pastor é Jesus O que ela está falando Quando ela diz Meu pastor é Jesus Eu não obedeço ninguém Eu não obedeço pastor humano Nem igreja nenhuma O que ela está dizendo? Ela está dizendo Que ela quer viver o evangelho Do jeito dela Ela não quer prestar conta Não quer obedecer A nenhum líder humano Então ela mesmo Abre a bíblia E interpreta do jeito dela Então ela diz Estou seguindo o pastor O pastor invisível O pastor Jesus São esse tipo de pessoas Não tem agora Igreja Dos gays A chamada Igreja inclusiva Aliás Lançaram uma bíblia de estudo Chamada Bíblia de estudo Inclusiva Voltada para o público LGBT Todas as passagens Bíblicas Aonde o apóstolo Paulo Outras passagens Denunciam E condenam A homossexualidade Eles têm uma nota Explicativa Dizendo Não, isso aqui Não foi isso que Paulo quis dizer Esse pensamento É um pensamento Ultrapassado Paulo não quis dizer isso Então eles tentam o que? Distorcer a palavra de Deus O evangelho deles Essa turma Que não se submete A palavra Essas pessoas Que acham Que estão seguindo o evangelho Que fazem Suas próprias vontades Tais pessoas Ficarão Para experimentar O dia do Senhor E Paulo está dizendo Esse dia Vem como O ladrão Da noite O ladrão Ele tem como Geralmente O elemento O que? Surpresa Tudo é oportunidade O nosso bispo Volney Uns três anos atrás Ele estava Cinco horas da manhã Ele mora lá no centro De Caxias Tirando o carro dele Da garagem Para levar A falecida irmã dele Para o hospital Para o médico Bem cedo Tudo escuro Então onde ele mora É passagem Lá no centro De Caxias É passagem Então ele estava Tirando o carro dele Do nada Dois camaradas Passando Estavam passando Não foi lá Para roubar o carro dele Viu Ele tirando o carro Da garagem Os camaradas de moto Desceram e Perdeu Roubaram o carro do bispo Ele ficou assim Aí ele foi Não achou o carro Deu entrada no seguro Aí obviamente Ele foi e comprou O mesmo carro A mesma marca Meses depois Mais dois caras Passando de moto No mesmo horário No mesmo bate canal Levaram o segundo carro do dia Eu falei Bispo Não acredito De novo roubaram o senhor Pastor meu Deus E é traumático Então o cara chega e diz Perdeu Oportunidade Verdade É a gente ficar muito atento Você está saindo Eu acho que vocês Devem fazer isso Você que tem carro Está chegando em casa Olha a esquina Para ver se tem alguém parado Você faz isso Quem faz isso Olhadinha na esquina Está tirando o carro Ver se tem alguém parado Alguém estranho Alguém de moto Por que? Eles esperam o que? O por tu Verdade E ele chega para você E ele diz assim Boa tarde Eu gostaria de fazer um assalto É possível que a irmã Conceda o seu carro Também quero o seu celular Eles fazem isso Eles usam o elemento surpresa Dizendo o que? Isto é um assalto? Não Mudou também Perdeu Tu já sabe o que significa Perdeu Você entrega tudo Enfim Paulo está dizendo que O elemento surpresa É que vai ser o destaque Do dia do senhor As pessoas não vão estar o que? Preparadas O mundo não está preparado Irmão As pessoas não querem saber De Jesus Até os crentes na igreja Você tem que ficar assim Vambora Tem que ficar empurrando Puxando Até os crentes Que estão na igreja Ouvindo palavra Você precisa ficar Vambora 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 Vamos orar Vem Vem buscar Vamos fazer Vamos jejuar Vambora pessoal Porque dependendo Já leu a bíblia Tem que ler a bíblia Tem que ler a bíblia Dez anos de crente Não era para eu ficar falando isso Para você Vinte anos de crente Já era para você ter lido a bíblia As dez vezes no mínimo Toda Certo homem de Deus Certo missionário Do século XIX Leu a bíblia toda Na vida dele Duzentas vezes Dessas duzentas Cem vezes Foram de joelhos Pastor 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 Não li nunca Nem o novo testamento Isso me deixa humilhado Pastor Pois é Para você ver Como nós estamos Estagnados espiritualmente Parados O mundo não quer Jesus E os que estão Na igreja Estão parece que Distraídos Veja o que diz O verso 3 aqui Irmão Quando andarem dizendo Paz e segurança Eis que lhe sobrevirá Repentina Destruição Como vem as dores de parto Aqui está para dar a luz E de nenhum modo Escaparão Refere-se mais especificamente O anticristo Então vamos preparar O ambiente Já estão preparando O cenário Para que o anticristo surge Tudo já está Se encaminhando Por exemplo Na grande tribulação Haverá uma só moeda Única A economia vai ser De uma só moeda Universal O euro Uma só moeda Na Europa Já é A antissala Já é uma preparação Para uma só moeda Durante O período Da grande tribulação Já está tudo sendo preparado Tudo se encaminhando Irmãos Perfeito Estão procurando Fazer alianças Os governos Então pode estar dizendo Quando vocês ouvirem Falar de paz Olha Muita paz Está tudo bem Agora está tudo bem Cuidado É nesse momento É nesse momento Que ele vai surgir Mas Eu posso também Fazer uma aplicação Em relação a essa palavra Eu posso dizer o seguinte Que os homens Geralmente Eles se sentem Muito seguros Não é verdade A maioria dos homens Se sentem seguros Seguros O que traz Uma falsa sensação De segurança O dinheiro Traz uma falsa sensação De segurança Sim ou não Sim ou não Se você abre A sua conta Lá no seu banco E você vê Um milhão Dois milhões De reais Se eu ficar doente Eu tenho o melhor hospital Eu posso comprar A casa Que eu quiser Você abre a sua conta E você fala assim Eu posso comprar O carro que eu quiser Eu posso viajar Para onde eu quiser O dinheiro traz Uma falsa sensação De segurança A tecnologia Te traz uma falsa Sensação de segurança Sim ou não Sim Eu fico pensando Nas pessoas Que viveram Há 500 anos atrás Ela tinha uma úlcera Ela fazia endoscopia Ela ia morrer Com aquela úlcera Hoje você faz Endoscopia Faz o exame Remedinho Para matar a bactéria E você fica curado O camarada Tinha um problema No dente Uma inflamação Ele procurava O tiradente O cara vinha Com um alicate mesmo De corte Você acha que o tiradente O tiradente O Joaquim José Da Silva Xavier Ele tirava o dente Das pessoas Como? Eu fico pensando Nas pessoas do passado As pessoas deveriam morrer Sabe? Qualquer coisa Enxaqueca A senhora vai Toma um Dorflex Rapidamente Doriu As pessoas ficavam Sofrendo com dor de cabeça 500, 600 anos atrás Ou seja A tecnologia Há 20 anos atrás Mas irmãos O seu telefone Parecia um sapato De tão grande Lembra disso? Era tão perigo Aquilo cair no chão É acertar a cabeça De alguém Ser uma criança Puff Hoje Impressionante Você faz tudo No ser Lá Eu estava esses dias Entrando no Internet Bank Tentando fazer Alguma operação Fazendo uma operação Uma transferência Pelo notebook Certo? Aí quando eu estava fazendo A operação Chegou no final Aí apareceu assim Você só vai conseguir Terminar esta operação Isso no notebook Se você tiver Um código chave Meu Deus Isso nunca aconteceu Ligue para o 0800 Para saber mais Eu falei Meu Deus Vamos lá Quando eu liguei Para o 0800 Aí o camarada Falou assim Agora você pode Baixar o Internet Bank Para o seu telefone No telefone É que vai apresentar Um código E você só vai concluir Essa transferência Através desse código Mas O cara O 0800 Mas Quando você Fizer isso No seu celular Baixar o aplicativo Do banco No seu celular Esse cartãozinho De código De chave Que o senhor tem em mão Está segurando a tua mão aí? Eu falei Sim Isso aí você pode jogar fora Não vai precisar mais Não Já estou com ele Tanto tempo Eu fiquei com medo Falei Não Então não Irmão Então não Eu desisti A gente fica apegado Às coisas A tecnologia está avançando A proposta era melhor sim Aí depois eu fui estudar Eu fui saber mais Aí eu tive que Que fazer isso Eliminei O cartãozinho De chave De código Não opero mais Por notebook Não preciso mais Abrir computador Tudo no C Impressionante Impressionante A tecnologia Nos dá uma sensação De segurança Você tinha que ir no banco Fazer algumas coisas Fazer algumas transferências Agora me dá Onde me dá tua conta Aí pro celular Estou aqui no celular Eu dirigindo Digita aí sim Transfere A tecnologia A tecnologia nos dá essa sensação De que está tudo bem Está tudo bem não O dia do Senhor Virá como ladrão Amém igreja? Como disserem Paz e segurança A grande tribulação Vai começar E o anticristo Vai surgir Quem está entendendo? Alguns estudiosos Dizem que essa expressão Paz e segurança Refere-se a um Acordo de paz Que esse líder político O anticristo Vai fazer Ele vai fazer um acordo de paz Entre a Palestina Árabes E Israel Você sabe que o coro come Ninguém vê lá, né? Ou melhor O mundo vê Uma briga entre árabes E judeus Que não tem fim Sabe quem vai conseguir Fazer esse acordo de paz? Esse líder político O anticristo Você entende? Ele vai conseguir Enganar muita gente Quando disserem Paz e segurança É aí que as coisas Vão começar a acontecer Diz mais aqui, ó Diz aqui o versículo 3 A parte B Como vem as dores de parto Aqui está para dar luz E de nenhum modo Escaparam Não haverá como escapar, irmão Ninguém vai conseguir Escapar do juízo de Deus Quem ficar Para a grande tribulação Vai tentar se esconder Os poderosos Os políticos Os milionários Vão tentar se esconder Como é que eu faço Para me esconder? Como é que eu posso Escapar do juízo de Deus? E Deus abrindo os selos As sete trombetas As sete taças Na cidade de Deus Emitindo o juízo Sobre a terra Serão sete anos De grande tribulação No sermão profético De Jesus Em Mateus 24 Diz Jesus Que serão dias Terríveis Tão terríveis Que Deus Por misericórdia Vão palpar a humanidade Porque no final Da minha tribulação Ainda haverá pessoas Vivas para isso Para ver a história Para contar a história Quando Jesus voltar Retornar com a igreja No final da minha tribulação Muitos não vão escapar O juízo de Deus Estará vindo E veja o que diz O versículo 4 Aí ele se dirige agora Para a igreja Olha Mas vós irmãos Vocês que são crentes Não estáis em Trevas Para que esse dia Como ladrão Vos apanhe de Surpresa Vocês não estão Ele está dizendo Se você é crente de verdade Você não vai ser surpreendido Nesse dia Por quê? Porque você não está Nas trevas E você está na luz Amém igreja? Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Aquele que me segue Não andará Em trevas Você Se você for igreja De verdade Se você for crente de verdade Paulo está dizendo Você não vai ser surpreendido Nesse dia Não, não Na verdade Você vai estar esperando Se nós somos crentes de verdade Nós estamos ansiando Pela volta do Senhor Amém irmão? Você está na expectativa De Jesus voltar Você não está fazendo Muitos planos não Não, porque há cinco anos Eu vou fazer curso tal Daqui a dez anos Eu vou morar na Europa Porque daqui a quinze anos Eu vou morar Em outro estado Que eu gostei Eu vou embora Pastor Eu vou morar em Portugal Eu vou embora Eu vou morar na Flórida Agora o que tem de crente Indo para Miami Brasileiro em geral Indo para Miami Não está no gibi Muita gente indo morar Na Flórida Impressionante Hoje são dois países Que muitos brasileiros estão indo Portugal Estados Unidos Impressionante As pessoas vão fazendo planos Há pessoas que foram para lá Ficaram planejando Cinco, dez anos Venderam carro Venderam tudo Foram embora Uma pessoa aqui de Araruama Um sujeito que Que foi meu instrutor Na autoescola Alguns anos atrás Eu no facebook dele Daqui a pouco eu vejo O facebook dele Ele postou uma foto De dentro de um avião O avião já Tirando foto assim Do mar e tal E ele botando assim Indo embora para Portugal Ele e a esposa dele Foi embora Está lá feliz lá Queridos Muitos de nós fazemos planos Mas será que vai dar tempo Querido Pastor O senhor está falando Essas coisas Eu já estou quase desistindo Eu estava planejando Embora desse país Pastor Eu quero ir embora Morar lá Meus pais São portugueses São italianos Muitas vezes fazemos planos Mas será que vai dar tempo Irmãos Será A verdade é Queridos Que nós não sabemos Jesus pode voltar A qualquer momento Amém irmão E diz Vocês não estão em trevas Vocês tem que estar preparados O crente fiel Está preparado Para o arrebatamento Pastor Nós vamos ver O anticristo Pastor Olha só Deixa eu falar uma coisa importante Para você Alguns pastores Da internet São até pastores de Deus Pastores sérios Já falei isso aqui Vou repetir Estão pregando Que Nós Igreja Nós vamos ficar Na grande tribulação A pregação desses pastores É a seguinte Se prepare para o arrebatamento Não A pregação deles É a seguinte Se prepare para ver O anticristo Para sofrer perseguição E para morrer Decapitado por ele Irmãos A Bíblia vai dizer Eu discordo desses pastores Porque a Bíblia vai dizer Que a igreja não está destinada A ira de Deus Somos igreja A igreja está preparada Ela não vive em trevas Paulo está dizendo aqui Nós somos da luz Então portanto Nós somos da luz Nós seremos arrebatados Nós não estaremos No mesmo juízo Porque nós fomos alcançados Sabe Nós fomos resgatados Pelo Senhor Então se você ouvir Algum pastor Alguma pessoa dizendo Que você vai ficar Na tribulação Que você vai ver O anticristo Diga Não querido Eu estou A Bíblia me prepara Para me encontrar Com um noivo Com o Senhor Jesus Não é para me encontrar Com o anticristo Só vai ver O anticristo Só vai se deparar Com o anticristo As pessoas Que não viverem O verdadeiro Evangelho Quem está entendendo? Pastor Eu sou aquele crente Meio barro Metijol Um dia sou crente Um não Três dias Segunda, quarta e sexta Eu sou Domingo não Esse último carnaval Eu estava pulando Aí pastor Conta para ninguém não Pois é Se Jesus voltasse agora Você ficaria Você ficaria Porque você não tem Comunhão Nem compromisso com O Senhor Você não formou Uma aliança com Deus Ok? Versículo Versículo Não, versículo 4 ainda Olha só Mas vós irmãos Não estáis em trevas Para que esse dia Como ladrão Repita comigo Vos apõem De Surpresa Vai ser a surpresa Só para aqueles Que não tiveram o que? Comprou Misso com Deus Quem está ligado Quem está na unção Está no óleo Quem é crente de verdade Não vai ser Surpresa Vai ser surpresa Para aqueles Que não estavam Levando Jesus a sério Vai ser surpresa Para eles Quando Jesus voltar As notícias Quais serão as notícias? Milhões de pessoas Desaparecem Misteriosamente Em todos os Quatro cantos Da terra Quem foi? São aqueles Aqueles que se reuniam Nas igrejas Os fanáticos Os crentes Aqueles bitolados Aquele O povo da bíblia Que pessoal que andava Com o livro preto De bar do braço Pois é Eles Eles que desapareceram Há indícios De que uma nave Mãe Uma nave Extraterrestre Abduziu Todo esse povo As teorias Serão as mais Diversas E muitos especialistas Professor socialista Da USP Vai dar entrevista Para a Globo Especialistas Estarão indo No programa Da Fátima Bernardes Para dizer O que aconteceu Com esses crentes Malucos Que desapareceram Se as igrejas Estão fechadas Sim O povo de Deus Terá sido arrebatado Amém queridos Existe uma música Antiga Muito antiga Quem é crente Antigo sabe Que vai falar Sobre o arrebatamento Da igreja Aviões Sem seus pilotos Não é isso O que mais diz Os trens Os vagões De trens vazios Os carros Desgovernados Falando sobre isso Exatamente Sobre o arrebatamento Da igreja Então só vai ser pego De surpresa Aquele que não estiver Preparado Versículo 5 Paulo vai nos alertar Ele vai dizer Mas por quanto Vós todos Sois filhos Da luz E filhos Do dia Nós não somos Da noite Nem Das trevas O que significa Ser filho da luz Meu irmão Ser filho da luz Significa ter nascido De Deus Amém Ser filho da luz Significa ter nascido Do Espírito Santo Só herdará O reino de Deus Está lá em João capítulo 3 Aquele que nascer De novo Pastor Frequentar a igreja Me garante O passaporte Para o céu Não Pastor Me batizar Nas águas Me garante A entrada No reino de Deus Também não Fazer parte Do rol de membro De uma igreja Me garante A salvação Também não Pastor Vim de vez em quando Na igreja Para dizer para todo mundo Que eu sou cristão Quando me perguntam Qual é a religião Eu digo Sou frequentador Da igreja evangélica Isso me garante A vida eterna Não Não Somente Se você for filho Somente se você for filho da luz Somente se você tiver Uma experiência Espiritual Sobrenatural Chamada Repita comigo Novo nascimento Novo nascimento Quando você chegar em casa Você leia João capítulo 3 Todo O encontro de Jesus Com o fariseu Nicodemus Nicodemus É necessário Você nascer De novo Mas como pode eu Já sendo homem velho Entrar no vento da minha mãe Nascer de novo Não estou falando Desse nascimento físico Nicodemus Estou falando Do nascimento espiritual Todo o seu conhecimento teológico Todo o seu conhecimento teológico Não te garante a salvação A entrada no reino de Deus Verdade Verdade Eu vos digo Nicodemus Se você não nascer Do alto Não nascer de Deus De maneira nenhuma Você entrará no reino Dos céus Você está entendendo irmão? Ser religioso Frequentar uma igreja evangélica Não te garante a entrada No reino de Deus Não É necessário Uma experiência Sobrenatural É necessário Uma experiência Com o Espírito Santo Quando há conversão Verdadeira Você nasce de Deus Você se torna Filho da luz Então o Espírito Santo Passa a fazer morada Em você Aí se cumpre A palavra de Paulo Em 1º ou 2º capítulo 3 Nós nos tornamos Templo do Espírito Santo Quem está entendendo irmão? Filhos da luz Versículo 6 Ele diz mais Assim pois irmãos Não Durmamos Como os demais Pelo contrário Vigiemos E sejamos Sóbrios Não Durmamos Meu Deus Nós não podemos Ser indiferentes Com as coisas de Deus Igreja Tem muita gente Dormindo Quer uma prova cabal De que a igreja Está dormindo Quer que eu te dê Uma prova cabal No culto de oração Aqui eu perguntei Quem tem Quem na última semana Culto de oração Foi na última Eu perguntei Quem aqui Na última semana Nos últimos dias Orou Pela China Pelos crentes perseguidos Da Coreia do Norte Ninguém levantou a mão No culto de oração Veja bem Eu parto do pressuposto De que quem vem Com o culto de oração São pessoas Comprometidas com o reino Eu não estou nem contando Quem não vem Eu parto do pressuposto De que quem está vindo São pessoas comprometidas Que gostam de orar Tem grande que forte Com o culto de oração Aí você pergunta Faz uma pergunta dessa O crente não intercede Por outros irmãos Não intercede Por outras nações Pela igreja perseguida Pelo missionário Se eu não orar Aqui na terça-feira Pela igreja perseguida Pelo missionário Ninguém ora No seu particular não Gente Não durma Estamos dormindo irmãos Nós estamos preocupados Com a vida dos outros Os crentes se reúnem Para falar da vida dos outros Para fazer fofoca Os crentes não se reúnem Para orar não Estão dormindo Não durma Estão dormindo Espiritualmente falando É impressionante Crente que não lê a Bíblia É isso mesmo irmão Você não lê a Bíblia querido Passa a semana toda E você não abre Querido As 24 horas do dia É para todos Eu tenho muitos a fazer Todo mundo tem a fazer Eu trabalhei em comércio Muitos anos Agora vem comércio Fazer a faculdade Olha só Sábado Eu chegava do trabalho 3, 4 horas da tarde E já tomava banho Já ia para a igreja Para dar aula De módulo Sede lá 8, 9, 10 horas da noite Quase Domingo de manhã Já estava lá 8 e 20 da manhã Já estava na igreja Para orar O culto começava a 9 Mas 8 e 20 8 e meia Estava lá para orar Para o ministério de louvor A gente preparando o coração De 8 e meia Até 9 horas Orando Preparando o coração Então nós subimos O altar A gente já estava cheio Já Cheio do Espírito Santo A gente estava orando já 30, 40 minutos As igrejas dormem As igrejas dormem Literalmente Muitos hoje Acordaram de manhã Olhou a janela Chuva dessa Não vou nada Eu sou crente Mas não vou não Não, não Olha, tu deu aquela olhada Na janela e fez assim Vem cá cobertor Não vou nada Pai, o senhor sabe de tudo O senhor conhece meu coração Deus sabe né irmão Deus sabe de tudo A pergunta é Ele aceita Ele tolera Essas desculpas Esfarrapadas Os que estão dormindo Pastor se prepara Semana Estuda Para trazer uma mensagem Do culto Do ensino Do domingo de manhã Tem gente que não está nem aí O senhor que se exploda Estou nem aí pastor É claro Estou falando de você Que trabalha Tá Tem gente que trabalha aqui Domingo sim Mas você pode Mas você deixa a tua carne Te Conduzir A uma preguiça A uma indiferença espiritual O domingo Não é do senhor Para muitos O domingo não é do senhor Percebe irmão? A igreja está dormindo E Paulo está dizendo Não dormamos Não seja indiferente Como é que pode irmão? O cara diz que é crente Fica 10 anos na igreja Nunca deu um dízimo na igreja Nunca deu uma oferta Eu não sei É pão duro É avarento O que que é? Quem é o Deus dele? Mamon? Como é que é isso irmão? O cara está vendo ali O pastor se esgoelando O evangelho sendo pregado Pessoas sendo salvas Pessoas sendo batizadas O pastor está pregando A palavra de Deus Verdadeira, genuína Pessoas estão estudando A palavra de Deus Tem isso Tem aquilo Tem ensino Tem conta de luz Tem conta de água Tem contador Tem aluguel Um monte de coisa O cara não é comigo Isso não é comigo não Não, não é comigo E eu não estou falando De pessoa que ganha mil reais não Estou falando de pessoa Que ganha dez mil Quatorze Quinze Pastor se eu ganhasse Quinze mil Eu dava disso Aí sim Quinze mil Quinze mil Dá menos Três mil Treze quinhentos Eu vivo bem pra caramba Hum? Mas a maior fidelidade Irmãos São aqueles que ganham Um salário Um salário e meio Dois terços da igreja brasileira É composta de pessoas Que ganham até um salário e meio Até mil e quinhentos reais Sabe quem são os mais fiéis dentro da igreja? Não é quem ganha dez salários e meio São esses que ganham até mil e quinhentos reais E esses provam que amam a Deus Porque eles dão cento e cinquenta de dízimo Fica mil e trezentos e cinquenta E ali Deus abençoa, próspera e consegue viver muito bem Esses são os verdadeiros prósperos Às vezes o cara ganha vinte mil reais Todo bem enrolado Cheio de dívida Presta um cheque especial Não durmamos, irmãos Que você possa se despertar Se desperte para orar mais É inadmissível você Frequentar uma igreja que tem culto de oração Passar o ano todo E você nem fazer uma visita Pastor, estou aí Vim orar com o senhor Não, meu irmão Não durma Você está dormindo, querido Ninguém nunca te falou isso, não? Não? Estou falando agora Estou falando agora Para o teu bem Porque o dia do senhor O ladrão da noite Vem para aqueles que não estão Que preparar Parar Não seja indiferente com as coisas de Deus Então ele diz aqui no verso 6 Não durmamos como os demais Pelo contrário Vigiemos e sejamos Sóbrios Seja sóbrio E todas as vezes que eu leio Essa palavra sóbrio Me vem à mente Aquele personagem Do Tão Cavalcante Na escolinha do professor Raimundo Você lembra? O professor Raimundo Chamava ele Seu João Canabrava Ele dizia o que? Sóbrio Mais nada O personagem dele Era de um bêbado, né? Ele dizia Sóbrio Não estava sóbrio não O personagem dele Era de um bêbado Então o sóbrio É aquele que está o que? Atento Aquele que está Ligado Seja sóbrio Então eu escrevi o seguinte Aqui no meu esboço Vigiemos contra Três coisas Repita comigo Tentação Preguiça Distração O que muitos não vieram hoje de manhã chovendo? Preguiça Poxa, vou ter que ir Vou me molhar Vou me molhar Preguiça Isso para Isso paralisa a pessoa O que pode estar paralisando muitos crentes? Tentação O cara quer Jesus Mas ele quer ter três mulheres na rua A mulher quer Jesus Mas ela quer ficar de bate-papo Com aquele namorado dela De vinte anos atrás da escola Ah, mas ele está um gato Ai É um pão Eu estou com umas conversas No mensager E o teu marido ralando Trabalhando Oi querida Está tudo bem querida Quantas mulheres crentes Começaram assim E terminou em divórcio A conversinha fiada Com aquele amigo da faculdade Com aquele amigo do trabalho Que te elogiou Teu esposo não te elogiou Mas ele te elogiou Que cabelo bonito Essa prancha foi de chocolate Ou de morango Ó Meu marido nem fala isso para mim Hum Qual é o seu zap? Vamos trocar zap Para a gente conversar Sobre coisas do trabalho Hum Qual é o seu número? Troca E aí Como é que foi aquele relatório? As conversas fiadas Começam assim, né? Aí a noite Como é que foi aquele relatório? Hoje realmente o chefe Nosso chefe estava insuportável Não é verdade? É Mas como é que você está? Como é que está o seu coração? Hum? Ela, não Eu não tenho andado muito bem Com meu marido não Estamos quase nos separando Estamos por um triz É mesmo, né? Que coisa você é uma mulher Uma mulher tão dedicada Muito bonita Muito bonita Quantos anos você tem? Trinta e nove Não parece Tem vinte e nove, não? Eu jurava que tinha vinte e nove Daqui a dia que eu estava no trabalho Eu vi você com a sua irmã Ela, não Era minha filha Era sua filha Eu jurava que era tua irmã Mas eu sei que você é da igreja Aí ela tenta ser crente Você quer ir na minha igreja, não? Não, eu já fui da igreja Mas vamos mudar de assunto Você é uma igreja chato Vamos continuar falando Mas como é que está o seu coração? Eu sou uma pessoa que pode resolver essas questões Ah, meu amigo Já ouviu essa expressão? Conversa fiada morreu carambola Você já ouviu essa expressão? Não? A nota está aí na tua agenda É nova Minha mãe que falava Conversa fiada morreu carambola, irmão O que significa eu não sei Sabe? Aí os crentes estão fazendo o que? Com esses comportamentos Irmão, eu estou falando aqui Suave, tá? Tem coisas piores Hã? Crente mandando nudes Pss Pss Olha como ele manda Pss Deixa eu mandar aqui um nudes Pss Você recebe nudes? Pss Pastor, eu não sei o que é isso, não Nem queira saber É quando o outro fica trocando Né? Fotos de nudes E começa, irmão Aí você fala assim Pastor, agora sim Agora eu estou entendendo Por que que o número de divórcios Dentro da igreja evangélica É o mesmo número De divórcio No mundo Alguma coisa está errada O comportamento dos crentes Dentro da igreja Ouvindo palavra É o mesmo comportamento Dos mundanos Aí vem o diabo O diabo Ele não perde tempo, né irmão? Não perde tempo 24 horas trabalhando Na mente vazia Aí o casamento do camarada Dentro da igreja está assim Meio barro Meio tijolo Aí quando o pastor falou Do encontro casado Vamos embora Tem que ir Tem que ir Porque ele mostra Estranho Está torto Mas a gente precisa Apimentar, né querida? A gente precisa Apimentar o nosso casamento A nossa vida sexual Precisa ser apimentada Já sei Vamos assistir filmes Pornográficos Para esquentar Nosso relacionamento Isso não é ruim Não é de Deus, não Não Deus conhece Nosso coração É só pra gente Sabe? Pra apimentar As preliminares Cuidado, mãe Cuidado, igreja Amém, querido? Muito cuidado Diabo Ele entra aí Camarada Aí, veja bem Cara, 20 anos de casado, né? 25 anos de casado Ele olha pra esposa dele Vai encontrar O que ele vai encontrar? Varizes Não, tô falando sério Tô falando sério Ele vai encontrar varizes Vai encontrar Qual aquele negócio Parece furina Silulite Cabelos brancos A esposa também Vai olhar pro cara Vai ver o quê? Barriga Calvície Veja bem Cheio de defeitos Da idade mesmo Certo? Aí o cara olha pra mulher Lá do filme 25 anos Toda montada Siliconada Ele acha Que a partir daquele momento Ele tem que ter relações sexuais Somente com mulheres Daquele naipe Ele olha pra esposa dele A mesma coisa A mulher vai falar Pro camarada Os caras todos Musculosos Os caras todos sarados 23, 24 anos No auge do físico Então as pessoas Não adianta ser humano É triste Vão começar a fazer comparações Aliás, irmãos Na verdade Você tá alimentando Com essas atitudes Alimentando o diabo, né? Você tá dando o quê? Legalidade Tarde Pro inimigo Não durma, irmão Não durma, igreja Vigia Seja sóbrio Não se breague Com os prazeres da vida Amém, querido? A nossa carne deseja? Deseja essas coisas Mas nós devemos fugir, irmãos Me vem à mente Agora José do Egito Olha, irmãos Meu Deus do céu Foi pro Egito com 17 anos Diz a Bíblia Com 30 anos No auge do seu vigor Devia ser um rapaz bonito Certamente Porque A esposa de Potifar Coloca os olhos nele Eu quero você Vem cá Ele foge Ele sai correndo Ela tenta agarrar ele E rasga a roupa E sai A Bíblia diz Que ele sai desnudo Ele foge Por que ele foge, irmãos? Porque ele sabe Ele sabe Que a carne Ela se inclina Para essas coisas Se ele fica ali Para bater um papo Com a esposa De Potifar Qual é a sua proposta, querida? Antes ele chega E pergunta Qual é a proposta O que você quer comigo? Vem aquela Sabe Aquela conversinha afiada Ele ia cair Então em relação A tentação O crente Repita comigo O crente foge Vistemos contra a tentação A preguiça Não tenha preguiça Para estar na casa de Deus Amém, irmão? Jesus na cruz do Calvário Fez muito, muito por nós É o mínimo Estar na casa do Senhor Cultuando a Deus Servir ao Senhor Adorar ao Senhor É o mínimo Que podemos fazer Por tudo o que Ele fez por nós Então não tenha preguiça Faça chuva Faça sol Está chovendo um canivete Eu vou para a casa do meu Deus Não sou feito de açúcar Nós somos privilegiados, irmãos Tu tem carro Quem vem para a igreja de carro? Diga amém Aleluia A maioria aqui tem carro Graças a Deus Pastor Mário Nova Vida De Manaus Foi fazer um trabalho Com os ribeirinhos Lá no Amazonas O culto O culto começa A 9 horas da manhã Vinha gente Lá do Alto Solimões Que chama, né? 4 horas de barco Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó Até chegar no culto Então 9 menos 4 Que hora que ele saiu de casa? 5 Se ele saiu 5 horas De barco de casa Para chegar 9 horas do culto 4 horas de viagem Ele acordou o quê? 4 e pouca Domingo 4 horas da manhã Acordando para ir para a igreja Escuro, hein, no rio Se cair, os jacarés te devoram você Sim, isso aí Se cair, os jacarés te devoram Tenho risco de vida ainda Quatro horas ali Pastor Mário lá esperando Chegando de barco, vai pro culto Uma animação tremenda Pessoal chega animado Uma viagem de quatro horas no barco Pessoal chega animado Acabou o culto, onze horas da manhã no domingo Quatro horas de volta Saindo de lá onze e meia da manhã Mais ou menos, tem que ter uma comunhão com o irmão, né Café da manhã E vai chegar a que horas? Quatro e meia da tarde Se ele quiser ficar pro culto da noite Ele não volta, né E fica por lá Quantos de nós Responda pra você mesmo Quantos de nós teria coragem De todo domingo fazer oito horas de viagem Pra ir pra uma igreja, todo domingo A gente não faz nem uma hora de viagem De ir cá Tomar de barco Isso pra você ver como é que está o nosso cristianismo Estranho Um cristianismo Que busca conforto Um cristianismo hedonista Que busca prazeres Que não sai da zona de conforto, irmão Paulo está dizendo Vigia Cuidado com a preguiça Com a distração Querido, pelo amor de Deus Quantas coisas param de extrair, irmãos Quantas coisas param de extrair, irmãos Há vinte anos atrás Não existiam redes sociais, né Tudo começou com o bendito Orkut Quem teve Orkut? Pastor, eu sei o que é Acute, né Acute eu sei Eu não tive, graças a Deus não tive isso, não Mas hoje são tantas redes sociais Se você deixar, você vive só pra isso Não é verdade? Você acorda O meu Instagram Meu status no Zap Minha postagem no Facebook Meu Deus Impressionante Nós não tínhamos essas distrações Ei Trinta anos atrás Quarenta anos atrás Se você fosse crente Há quantas anos atrás Você sabia que era pecado Você ir pra um cinema Ver, por exemplo, os Vingadores Você seria excluído De determinadas igrejas Quem sabia disso? Pegou essa época aí? Pegou, é dano? Se o crente fosse pro Maracanã Ver o outro patamar Ele seria o que? Excluído Era pecado Hoje não Qual pastor que excluiu algum membro Se for no Maracanã Veja o Flamengo Qual pastor Qual igreja está excluindo O membro Se for Ver Joker Ou Coringa Ninguém, né? Antigamente as coisas eram mais Rígidas Igrejas Que proibiam os membros De ver o que? Televisão Era o caixote de Satanás Ainda é Mas naquele tempo Se o pastor descobrisse Que você assistisse televisão Você era excluído da igreja Quantos de nós conseguiríamos ser crentes Há 40 anos atrás, né? Nessas igrejas Olha Mas hoje não Hoje os crentes estão modernos Tem crente indo pro Rock in Rio Lollapalooza Postando Sem a mínima Sem o mínimo constrangimento Indo pular nos bloquinhos Pulando no bloquinho de Jesus A palavra de Paulo Pra igreja de Tessalonic é Vigiemos Sejamos sóbrios Amém? Verso 7 ele diz Ora, os que dormem Dormem de noite E os que se embriagam É de noite que Se embriagam A maioridade, irmãos Em sua maioria Tem escolhido Desfrutar De seus divertimentos A maioria das pessoas Preferem Se divertir Estão embriagados Estão tomando Vinho Do pecado Estão ficando embriagados Estão desistindo De servir Estão escolhendo Servir o mundo O diabo O verso 8 A gente encerra Essa mensagem Pra gente participar Da ceia Ele dizendo Nós porém Que somos do dia Sejamos Revestindo-nos Da coraça Da fé E do amor E tomando como capacete A esperança Da salvação Revestindo-nos Da coraça Da fé Da armadura Paulo mais uma vez Utiliza a analogia O recurso da armadura Mesmo que ele usa Lá em Efésios capítulo 6 Revestir-nos De toda a armadura de Deus E esses elementos Também estão presentes Lá em Efésios 6 A coraça Da fé Do amor O capacete Da salvação A fé Por quê? Porque a fé Nos faz confiar E depender de Deus O amor Para quê? Por que o amor? Porque para nós podermos Estar preparados Para o arrebatamento Você precisa amar a Deus E precisa amar o próximo Ok? E tendo como esperança O capacete da salvação Ou seja É a esperança Que nos mantém firmes Esperando a volta do Senhor Se você não tiver esperança Nesse retorno Se você não tiver esperança No Senhor De que ele vai voltar Qualquer problema Que chegar na sua vida Você desiste Está entendendo? Se você não tiver esperando A volta de Jesus Qualquer problema Que vier na sua vida Problema financeiro Problema familiar Certo? Problema sentimental Uma decepção de amizade Uma decepção amorosa Essas coisas Vão arrasar com você Vão te paralisar Vai acabar contigo E Jesus vai voltar E você despreparado Porque aquelas coisas Te afastou do amor de Deus Romanos capítulo 8 Paulo vai falar Quem nos separará Do grande amor de Deus? Quem? Quem ou o que? Nada Nada pode se separar Do amor de Deus Amém querido? Nada Você não pode Desanimar da fé Crente se suicidando Crente? Não sei Crente com depressão Estou deprimido Aí você vai visitar A pessoa A pessoa está lá Definhando Onde está a fé? Onde está a fé? Onde está Jesus nessa história? Colocou dentro da gaveta? Está engavetado? Irmãos Eu estou ouvindo Umas coisas Olha Quase 30 anos de crente Eu estou ouvindo Nos últimos 5 anos Umas coisas absurdas Pastor O senhor está surpreso com isso? Não Eu sei que é daí para pior Eu vi uma enquete Essa semana O camarada colocou lá Polêmica O que você acha? Crente pode pular Bloquinho Carnavalesco Gospel Ele não falou bloco Normal Ele falou Bloco gospel Com o propósito De evangelizar Hum Meu Deus O couro comeu Aí algumas pessoas Dizendo assim Eu não sou contra Porque eu fui evangelizado Por um grupo de crentes No carnaval E ali no carnaval Eu me converti Eu estava lá bebendo Cheirando E eu me converti Quando os crentes Foram evangelizar Outros vão dizer assim Eu não concordo Outros crentes dizendo Porque isso aí É pretexto Para o crente Ficar lá no meio Da roda Vendo as mulheres Seminuas Bloco Eu entendo Que é complicado Bloco Com marchinha Machinha De carnaval Com letra Eu entendo Que é complicado Mas agora Se você tiver disposição E comunhão com Deus E tiver na unção Do espírito E você chegar lá Não fazendo bloco Gospel Com musiquinha Tocando Com musiquinha E Qual o nome daquelas blusas Abadá Gospel Não concordo com isso não Mas agora se você for lá Civil A paisana Jesus te ama Jesus te ama E está lá no meio Evangelizar Show Parabéns para você Está cumprindo a missão Agora Colocar trio elétrico Samba Enredo Com letra Jesus maravilhoso Jesus maravilhoso Isso o que? Confunde a mente das pessoas O mundano Que não tem discernimento Das coisas de Deus Ele olha Ele acha que é tudo A mesma coisa Crente E o mundo Está tudo igual Que legal Os crentes agora Estão com Rapaz que legal Tem um trio elétrico Que bacana Eu vou para essa igreja aí Essa igreja é mais moderna Deixa eu fazer o que eu quero Não me proíbe de algumas coisas Então é isso que as pessoas Estão procurando Mas a palavra de Deus Diz para mim e para você Não durma Vigia Se revista Da coraça da fé Do amor E do capacete Da esperança Da salvação Quem entendeu essa palavra? Que você possa ficar Sabe? Atento Vigilante Aguardando o retorno De Jesus Vigilante 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 A CIDADE NO BRASIL